Ana Maria Maria Braga manda recado para Eliana Se falar mal de mim, bato nela A apresentadora da TV Globo fez questão de brincar com a nova contratada da emissora Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo aqui no canal Desde já quero agradecer sua presença especial E quero também convidar você que não é inscrito no canal Se inscreva, ative as notificações para que você seja notificado Toda vez que eu trazer conteúdos novos aqui na plataforma Beleza? Então conta aí com seu apoio E vamos que vamos Pessoal, não esqueça de deixar o seu like O seu like é muito importante E claro, a sua opinião Que vai engrandecer demais Aqui o meu trabalho Então pessoal, vamos lá Nova contratada da TV Globo Eliana chegou à emissora recebendo mensagens de carinho E até um recado especial de Ana Maria Braga Em tom de brincadeira A veterana que comanda o mais você Disparou Se falar mal de mim, eu bato nela A gente é amiga Há muito mais tempo do que as tratativas dela com a Globo Ela é simples Tem um coração bondoso Ela tem vontade de ser e fazer feliz Na sequência Ana Maria fez um convite para um café da manhã no programa Eliana vai arrasar aqui na Globo Não tenho dúvidas Talento e disposição Ela tem E é claro Que essa nossa casa aqui É sua também E eu estou te esperando Completou Ana Maria Braga Então é isso pessoal Galera, qual que é a sua opinião? Vocês acham que Eliana vai se dar bem Na TV Globo Depois de deixar O SBT Após Décadas Qual que é a sua opinião? Muitos Muitos falam Que Eliana Vai se queimar na Globo Que Eliana Vai sumir Outros falam Que Eliana Vai ter sucesso Eu particularmente Desejo que ela faça sucesso Que ela continue brilhando O futuro O futuro Quem sabe é só Deus Mas Estamos aqui Acompanhando Essa trajetória Beleza pessoal? Então deixa aqui nos comentários O que vocês acham? Vocês acham realmente Que Eliana Deu um tiro no pé? Que ela vai sumir? Que não Que ela vai Engrandecer mais ainda Que ela vai fazer sucesso Na TV Globo Quero que a sua opinião Deixe aqui nos comentários É muito importante Vai me ajudar demais Não esqueça de deixar Aquele like Para fortalecer O meu trabalho E se possível Compartilhe Este vídeo No grupo Da família Nas suas redes sociais Para que você possa Estar me ajudando Mais ainda Beleza? Então conto com seu apoio Grande abraço A todos Muito obrigado você Que ficou até o final Deste vídeo Até mais Pessoal